Música Eu comecei a estudar no empretec, a gente faz aquela dinâmica toda e ali eu tinha um empreendedor que estava adormecido eu já trabalhava há sete anos, fixo, e aí eu acordei para o empreendedorismo quando eu comecei a participar daquilo, eu disse eu posso ganhar muito dinheiro fazendo algo só e não depender de alguém ou de alguma instituição, alguma empresa então eu resolvi encarar aquilo como uma missão a partir daí, levaram dois anos planejando a saída da estabilidade você tem ali o seu confortável salário, você recebe tudo o mesmo fixo tem amigos, ali já está o seu ciclo de amizade todo pronto, você deixa isso e parte para o empreendedorismo eu fiz algum planejamento financeiro, não do ponto de vista de abrir um novo negócio mas eu fiz uma reserva financeira então eu apliquei essa reserva financeira eu tinha algumas aplicações no banco e guardei, não era muito, mas dava para me manter durante um ano mais ou menos, com o custo de vida lá embaixo eu guardava dinheiro porque eu trabalhava muito mas quando eu fiz isso, eu tinha a missão agora de tentar entregar esse dinheiro em alguma coisa e a gente começou a ter uma cadeia completa de profissionais pessoas inovativas, pessoas com ideias embaladoras na cabeça querem desenvolver empreendedores e tecnologia e isso é um negócio, eu chamo de vulcanização porque é muito quente pessoas de TI com empreendedores e um mercado como o nosso e fazendo esse evento esse evento também já atingiu mais de 3 mil pessoas em todo o Brasil a gente pegou os principais profissionais de tecnologia das principais empresas Yahoo, Facebook, Google, Twitter e a gente trouxe esse povo para cá para fazer integração com a nossa comunidade de desenvolvedores isso foi uma iniciativa de uma das nossas empresas que precisou acordar, ter coragem que é uma coisa que eu acho que funciona bastante na vida do empreendedor a pessoa precisa ter coragem, precisa inventar e precisa ter ousadia descobri depois quando chegou na Empretec ali, abri uma cortina assim aí eu cheguei a outro mundo esse mundo aqui é um mundo do empreendedorismo eu preciso mudar a minha vida aí falando de renda, o que eu posso dizer? nada se compara, nenhum salário que eu recebi até hoje eu só estou dizendo que o dinheiro é algo bem desejado para todo mundo e o empreendedorismo pode proporcionar uma velocidade muito maior do que o emprego por exemplo, na minha opinião, no meu ponto de vista essa questão da rentabilidade você fica se perguntando, poxa, será que você tivesse continuado naquela linha que eu estava será que nesse norte que eu estava trabalhando, será que ele iria chegar? a característica do empreendedor, eu acho que é a persistência e a alegria, o ânimo quando essas duas coisas, eu noto, estão juntas é você ter um empreendedor porque ele consegue errar e ele consegue avançar com alegria e através disso ele consegue realizar e através do empreendedorismo eu acho que eu estou gostando